História Contada A magia dos livros em vídeo apresenta A Árvore que Sabia Cantar Isabel e Tomé viviam com os avós, junto de um bosque, numa pequena casa de madeira à margem de uma floresta, que os separava da aldeia mais próxima. Numa certa manhã, as crianças se esforçavam para ver pela janela a neve que tinha caído durante toda a noite. Viam bem até a primeira curva, junto ao grande abeto, morto há dois anos, e que o avô ainda não tinha decidido cortar. Mas de repente, Isabel agarrou no braço de Tomé e disse apontando, Olha para o caminho! Tomé levantou os olhos. Ao fundo, para lá do abeto morto, um curioso animal avançava sobre a neve. Parecia um coelho gigante, todo de pelo cinzento e orelhas compridas. As crianças ficaram de boca aberta observando aquele estranho animal, que caminhava apenas com as patas de trás. Quando ele chegou junto à base de plantas que circulavam o jardim, as crianças só viam sua cabeça. Parece que vem para cá! Murmurou Tomé. É verdade! Está contornando o jardim! Seguiu-se um longo silêncio de espera angustiante. As crianças seguravam a respiração e tentavam escutar algum barulho lá de fora. Então ouviram passos no degrau de pedra, e os pássaros lá fora voaram tão rápido que as crianças se assustaram. — Viram alguma coisa? Perguntou o avô. Os dois pequenos abanaram a cabeça em sinal positivo. — O que poderá ser? Disse o avô. Mas os pequenos não ousavam responder. Ou melhor, não podiam dizer simplesmente. É um coelho gigante que saiu da floresta e está batendo as botas na soleira da porta. Ouviram passos na varanda e depois as batidas na porta. — Tum, tum, tum! Os avós olharam um para o outro e depois para a porta. Então ouviram batidas com mais força. E o avô gritou por fim. — Entre! A porta se abriu lentamente e uma baforada gelada entrou na cozinha. Era o coelho gigante que trazia o inverno no pelo cinzento. Era ele mesmo que se encontrava ali, de pé, na soleira da porta. E não é que o coelho se pôs a falar? — Pontia! — Pontia! Disse ele. — Venho muito cedo. Desculpem. Os pelos cinzentos se afastaram à altura do rosto. Aparecem uns grandes óculos, depois um nariz muito vermelho, depois uns bigodes espetados como uma vassoura e, a seguir, uma cara com barba branca. — Mas é o Vicente! Disse o avô admirado. — É o Vicente! — E era verdade. Era mesmo o Vicente. E só quando tirou o boné peludo de orelhas levantadas e a casaca, cuja agora lhe tapava os olhos, é que as crianças tiveram a certeza de que o coelho gigante era um homem. Nunca o tinham visto, mas o avô já lhes tinha falado muitas vezes daquele velho amigo. Ele rapidamente sentou-se ao canto da lareira para esquentar-se e se pôs a conversar com o avô. As crianças tinham voltado para o avô. As crianças tinham voltado para a janela e uma sombra passou sobre a neve. Um pássaro grande, preto, baixou para ir pousar em cima da árvore morta. Tomé então disse. — Avô, tem uma águia em cima da árvore morta! Anda depressa! Venha depressa, avô! O avô nem se mexeu, mas Vicente se levantou e juntou-se às crianças e, olhando pela janela, disse. — Não é uma águia, é um corvo. É a árvore, é um abeto, mas não está morta. Então o avô gritou. — Já está morta, sim, há dois anos, e assim que sobrar tempo, vou arrancar ela. — Te asseguro que não está morta, afirmou Vicente, dizendo. — As árvores nunca morrem. — Não me diga uma bobagem dessas, disse o avô admirado. — Garanto que já se passaram duas primaveras sem ela dar novos brotos. Então digo que está morta e pronta para vir a lenha. Vicente parecia estar com o pensamento distante. — Repito que as árvores nunca morrem, e vou provar. — Sei que posso fazer cantar, seu velho abeto. As crianças se entreolharam. — Será que tinham ouvido bem? Vicente então propôs ajudar o avô a cortar a velha árvore, em troca de um pedaço do seu velho tronco. Uma certa tarde, ao regressarem da escola, as crianças perceberam que faltava algo na paisagem. Era o abeto. No seu lugar havia apenas um cepo enorme, pedaços de cascas e serragem no montinho. — Deve ter sido o avô e o Vicente que cortaram a árvore, disse Tomé. O senhor Vicente prometeu que ia fazer ele cantar. — E tu acreditou nisso? Perguntou Isabel. — Claro, porque foi o senhor Vicente que prometeu. — Mas o avô acha que a árvore morta não pode cantar. — Só servir de lenha. — Não quero que a queime, disse o rapaz. — Anda, vem comigo depressa. Desataram a correr direto para a casa da lenha, que o avô construíra ao fundo do quintal. A porta estava escancarada e uma carroça de mão parada diante da entrada. O avô e Vicente saíam da casinha da lenha carregando um grande pedaço de tora do abeto, que colocaram em cima da carroça. As crianças olharam para Vicente com ares de tristeza, mas o velhote sorriu por baixo do bigode e se pôs a acariciar o tronco do abeto. Piscando o olho, disse. — Não se preocupem, ele cantará. Prometi e cumpro sempre as minhas promessas. — Vai a cantar no fogão a lenha, resmungou o avô. — Como todas as árvores que morrem, fazer cantar assim é que é fácil. E deu risada. — Ha, 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 ha. O avô devia estar brincando, mas Vicente pareceu ficar zangado. — Não diga isso! Gritou ele. — Tu não entende nada. Se eu digo que vai cantar, é porque vai cantar. É melhor do que quando estava fifo. Melhor do que nos dias em que estava carregada de pássaros e era sacudido pelo vento. Então Vicente seguiu pela floresta com a carroça, carregando o grande tronco do abeto. — O senhor Vicente está brincando com a gente, disse Isabel. — Ele nunca vai fazer cantar uma árvore morta. — Só se fosse um feiticeiro. E o senhor Vicente não é nenhum feiticeiro. — Vai saber, respondeu o irmão. Passaram vários dias. A primavera estava cheia de vida e as crianças depressa esqueceram a velha árvore e seguiram suas vidas. Um certo dia, o avô chamou as crianças e disse. — Vamos todos à oficina do Vicente. As crianças deram pulos de alegria. Isabel subiu na carroça com o irmão e o avô e os seguiram por mais de uma hora até chegarem à aldeia. Ao chegarem, Vicente os recebeu sorrindo da soleira da porta, dizendo. — Há quanto tempo se esperava! Ele vestiu uma roupa de trabalho com um avental por cima e logo os levou a um grande barracão. Lá dentro tinha um cheiro esquisito e Vicente, percebendo a curiosidade das crianças, disse. — A madeira é um material nobre, de muitos tipos, e por isso possui muitos cheiros diferentes. Esperem que eu acabe o que estava fazendo. O avô aprovou e o velhote se lançou ao trabalho. Vicente explicou que mesmo com suas mãos enormes, que pareciam tão desajeitadas, podia manipular os objetos mais minúsculos e mais frágeis. — A madeira, dizia, é um material nobre, vivo, sempre vivo. O metal é bom para fabricar apenas os instrumentos que permitem trabalhar a madeira. Mas a madeira, a madeira... Quando pronunciava essa palavra, os olhos pareciam se encher de lágrimas, pois era um apaixonado pela madeira. Falava dela como falava de um ser vivo, como de uma pessoa de sua família, com quem vivesse há anos. — Com a madeira podia fazer tudo, dizia ele. As paredes de sua oficina estavam cheias de instrumentos pendurados ou em prateleiras. Havia planas de todos os tamanhos e de todas as formas, serras, talhas, tesouras, compassos e muitos outros instrumentos, cujos nomes as crianças estavam ouvindo pela primeira vez. E também havia frascos de cola, garrafas de verniz, bolas de cera e madeira por todo lado. Madeira de todas as qualidades, de todas as formas e de todas as cores. Quando Isabel, que era muito curiosa, se dirigia para uma pequena porta e já tinha a mão pousada no puxador, Vicente correu até junto dela. — Não, não! — disse ele. — Não entre aí! É nesse quarto que está o meu segredo! Isabel imaginou o quarto de um velho pirata cheio de tesouros, mas em seguida se afastou. — É o meu segredo! — repetiu Vicente. — Vão conhecê-lo quando ouvirem a sua velha árvore cantar. E então chegou a hora de voltarem para casa. Se despediram e seguiram o caminho, agora ainda mais curiosos de como o tio Vicente faria a velha árvore cantar. O tempo passou depressa e, por causa dos trabalhos de casa e das lições da escola, as duas crianças não tiveram muito tempo de pensar na promessa do tio Vicente. Mas sempre que sobrava um tempinho, se perguntavam o que aquele querido tio estaria aprontando. Numa quinta-feira de manhã, uns dias antes do Natal, os pequenos perceberam que a neve tinha chegado novamente. — Levantaram-se muito depressa, apesar do frio, e correram até a janela para admirá-lo. Foi quando avistaram, a cambalhar pelo caminho, o já conhecido coelho gigante. — Vicente! É o tio Vicente! Era mesmo ele, vestido com a mesma casaca cinzenta e o boné de orelhas. Mas trazia debaixo do braço um grande volume, comprido, embrulhado num papel pardo. — É ele! — repetiam, agitadas as crianças. — É, é, é mesmo ele! Não sabiam o que trazia o tio Vicente, mas o coração se pôs a bater muito depressa. Mal os pés do velho bateram na soleira de pedra, Tomé correu para abrir a porta. Estavam todos ali a olhar para o tio Vicente e para o seu embrulho muito bem atado. Vicente posou o embulo em cima da mesa, tirou os óculos devagarinho e se aproximou do fogão a lenha. Esfregando as mãos e dizendo — Está bem melhor aqui, toque la forra! As crianças estavam impacientes. Uma de cada lado da mesa olhava o embrulho, sem ousar em tocar nele. O velho homem parecia que sentia prazer em as fazer esperar. Observava elas pelo canto do olho e dava uns sorrisinhos cúmplices ao avô. Por fim disse — Então, o que estão esperando para abrir o pacote? — Quatro mãozinhas voaram ao mesmo tempo. Eram muitos nós e estavam muito apertados. — Vó, nos empresta tesoura! — Não, não — disse Vicente. — É preciso aprender a ter paciência e a economizar. Desfaçam os nós e não estraguem nada. Quero recuperar o fio e o papel. Foi preciso ter paciência, magoar as unhas, se aborrecer um pocadinho. O tio Vicente apenas via baixinho. Os avós, tão impacientes como as crianças, esperavam. Seguindo com os olhos todos os seus gestos. — Finalmente o papel foi retirado e surgiu uma caixa comprida de madeira avermelhada e lustrosa. Era mais larga num lado do que no outro. Isabel a abriu com todo cuidado. No interior dela, numa cama de veludo, estava um lindo violino. — Aqui está. — E tudo isso feito com a sua velha árvore — disse Vicente. — Que maravilha! Repetia a avó, juntando as mãos em sinal de admiração. — Que incrível! Que lindo ele é! — Ora, ora! Quem diria! Gaguejava o avô. Sabia que era habilidoso, meu amigo, mas não tanto. O velho artesão sorria. Passou várias vezes a mão pelo bigode antes de dizer. — Percebem agora por que não queria os deixar entrar na estufa aquele dia, crianças? É que viriam lá violinos, guitarras, bandolins e muitos outros instrumentos. E vocês teriam adivinhado tudo. — É verdade. Sou luthier. Faço violino. — Eu, a Beto, sabem, é a madeira que melhor canta. A sua mão avançou lentamente para acariciar um instrumento. Depois o retirou com cuidado e falou. — Então, disse ele a Tomé e Isabel, não querem experimentar? Não querem fazer cantar a árvore? Vamos lá, podem pecar nele. Ele não morde. Nem é de vidro. Podem ficar tranquilos. O rapaz retirou o violino da caixa e pegou nele como via os músicos fazerem. Pousou o arco em cima das cordas e fez sair uma chiadeira horrorosa. A avó tapou os ouvidos, enquanto o gato, acordado em sobressalto, desapareceu debaixo da cristaleira. Todos riram. — Está bem, está bem, disse o avô. — Se é isso que chama de cantar... — Tem que aprender, disse Vicente, pegando no instrumento que colocou debaixo do queixo. E o velho luthier, de mãos enormes, pôs-se a tocar. Tocava e caminhava devagarinho em direção à janela. Imóveis, as crianças olhavam e escutavam. Era uma música muito suave, que parecia contar uma história semelhante às velhas lendas vindas do fundo do horizonte. Vicente tocava e era mesmo a alma da velha árvore que cantava naquele violino, que agora faria também parte das histórias daquelas duas crianças. E assim se acaba essa história contada. E assim se acaba essa história.